Fala Players! Trazendo hoje novamente Dawn of Isles. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar esse aqui é um MMOI para celular, um jogo bem bonito. Fale com Granny Melon. Granny Melon. Vamos ver quem que é isso daí. Uma vovozinha. Fale com Bell. Os caras não economizaram em NPCs nesse jogo não. Outros jogadores estão falando com NPCs ali. Devem estar fazendo a mesma quest que eu. Novo feature desbloqueado, Enciclopedia. Então vamos continuando aqui. Para onde a gente está indo, hein? Nikolai. Vamos ver se a gente batalha um pouco nesse vídeo. Arma Jax. Ele vai me dar esse bicho. Olha o que parece. Quando eu achei ele em volta da cidade Wind, ele era pequeno como um punho. Então eu dei o nome dele de... Deixa para lá. Desde que eu decidi dar ele para você, você deve nomeá-lo. É uma honra fazer isso como um caçador. Jogue essa pedra de domar nele e ganhe o coração dele com uma dança amigável. Que loucura é essa assim que captura um bicho nesse jogo? Pegamos. Boa. Fale com o Nikolai. Você conseguiu. De agora em diante, você é um caçador com um pet. Lembre-se, eu, Nikolai, introduzi a você. Seu pet vai crescer e lutar com você. Trate ele bem. Do mesmo jeito que eu tratei o Fluffy. E mais uma coisa. Você não esqueceu do que a Granny pediu para você, né? A mina ao norte. Que está ao noroeste. É um longo caminho. Mas você não vai se sentir solitário com um parceiro para te fazer companhia. Não há motivos para atrasos, vá. Vamos lá. Tá, vamos lá. Agora nós temos um pet. Tap to cast pet skill. Diferentes pets têm diferentes habilidades. Novo feature unlocked pets e pet skill. Pets, vamos ver isso. Armadiacs. Dá para mudar o nome dele? Olha só. Dá para ter vários pets, mas de início temos só esse. Estamos teleportando agora. Não há bem um teleporte, né? Esse passarinho doido que está me levando. Onde que era o mapa? Vamos ver aqui. Espera aí, espera aí. Ei, vem aqui, meu amigo. Tá, eu estava lá em Wind Town, lá embaixo, e agora estou na Nurt Turn Mine. Dei uma viajada pelo mapa, né? Fale com Sandy. Algumas criaturas amaldiçoadas. Parece que eles estavam esperando por você. Até a gente está na cidade de Wind Town. Ela falou que vai emprestar o poder dela? Como assim? Ganhamos. E tem um maior ali. Meu pet ajuda, ele usou um poder que ele saiu rolando. Ele está com uma defesa absurda, mas ele caiu. Fale com a Sandy de novo. Ok, encontre Sandy na Cidade Ventosa. Tá, vamos indo, vamos seguindo. Por esse lugar aí, Pilgrim Windtown. Deu sangue amaldiçoado para vovó Nohan. Completamos. No fim das contas nós lutamos um pouco. Aprenda o conhecimento de pet. Ah, eu voltei para outra vila agora. Do Nikolai. Eu estou em dúvida se eu voltei ou não, mas aquela vovó estava na... Vamos ver aqui. É, eu voltei mesmo. Para Windtown. Alimente o pet com Highland Shoulder. Tá, mas como que eu faço isso aí? Acho que era isso. Fale com o Nikolai. Highland Shoulder Petsnack Temminstone. Pet item. Não sei onde que eu vou arrumar mais alimento depois, mas... Tá. Preciso pegar level 6 agora. Para continuar a quest amarela ali. Tem que dar upgrade em alguma coisa ali. O pet do cara é uma borboleta, mano. Bom, legal. Então é isso, players. Esse foi o episódio de hoje de Dawn of Isles. Valeu, falou e até mais.